Diga, você me conhece, eu já fui boiadeiro, conheço essas trilhas, quilômetro, milhas, que veem e que vão pelo alto sertão, que agora se chama, não mais de sertão, mas de terra vendida, civilização. Ventos que arrombam janelas e arrancam porteiras, espora de prata arriscando as fronteiras, selei meu cavalo, matula no fardo, andando ligeiro, um abraço apertado e um suspiro dobrado, não tem mais sertão. Os caminhos mudam com o tempo, só o tempo muda um coração, Segue seu destino, boiadeiro, que a boiada foi no caminho. A fogueira, a noite, redes no galpão, o paieiro, a moda, o mate, a prosa, a saga, se no caos e onça, tem mais não. Tempos e vidas cumpridas, pó, porreira, estrada, histórias contidas nas encruzilhadas, e noites perdidas no meio do mundo, mundão cabe no mundo, onde tudo é floresta e cantina silvestre, mundão cabe no mundo.